Nós viemos saber se já existe alguma notícia da batalha. Estamos todos apreensivos. Ainda não chegou nenhuma notícia, Klan. Também estamos preocupados. Tudo indica que a luta ainda não acabou. Nossos homens estão no campo de batalha, sem os líderes das tribos. Isso redobra a nossa inquietação. Você havia dito que seria uma batalha fácil e rápida. Já está demorando demais. A notícia da vitória já deveria ter chegado. Isso não está me cheirando bem. Tem alguma coisa de anormal acontecendo. Ninguém pode garantir isso, Klan. Batalhas são demoradas. É assim mesmo. Principalmente quando há problemas. Quando a vitória se torna difícil. Josué, eu... Eu confesso que tenho as minhas dúvidas sobre a estratégia que você usou. Eu posso saber quais são, Klan. Será que não foi uma temeridade enviar só 3 mil homens? Ainda por cima, jovens do povo. Soldados inexperientes. Você devia ter mandado alguns líderes. Ou pelo menos, alguns guerreiros de valor. Assim como eu, por exemplo. Agora já é tarde. Se algo der errado... Você será o culpado, Josué. A responsabilidade será toda sua. Vocês falam como se Josué fugisse das suas responsabilidades. O que querem, afinal? Queremos nossos guerreiros vivos. E vitoriosos. Já basta. Parem com isso agora mesmo. Eu entendo a preocupação de vocês. A espera por um resultado de guerra é sempre um momento de aflição e ansiedade. Mas essa não é a hora para um questionamento desse tipo. Eu sou o líder e assumo a minha responsabilidade. Com toda a certeza de que agir da melhor forma para Israel. As ordens dadas por Josué devem ser seguidas até o fim. Agora, voltem para suas tendas e esperem por notícias como todos os outros. Vamos. Saiam daqui. Saiam. Não viram? Saiam. Não viram? Não viram? Não viram? Não viram? Não viram? Não viram? Não viram?